E aí, galera? Vamos lá pro finalmente famigerado ProClub. A gente falou que ia voltar e estamos aqui. Tá o time inteiro aqui, velho. E hoje, com o Mike... Fala aí, grande galera. E aí, Nicolás? Ô, Mike. Pera aí. E aí, gente? Tudo certo? Só uma coisa. Quem que é o novo capitão, Mike? Fala aí pra galera. É o Mike, né, velho? Aí eu não sei, né, velho? Olha só. Nossa, que logo legal do outro time. O capitão é o Nicolas, velho. Novo capitão da equipa, né, velho? Não, não, não. Não tenho experiência nova dentro de campo, velho. Você é tipo o Neymar como capitão? É isso que você quer dizer? Olha ali o Davi Luiz ali, velho. Só vai, vai logo, time. Força. O Fabio Biro, cara. Ô, Mike, o Fofão jogou futebol e tirou as bochechas lá. Vai, velho. Não parece o Fofão, velho. Bota pressão nos caras, velho. Ô, Nicolás, bota a ordem. Sei que é o capitão aí, velho. Ô, Nicolás, fica na sua, hein, Nicolás. Mentira, eu tô brincando. Cadê o Mike, velho? Foi só pra animar. Eu tô aqui nessa meiuca aqui, ó. Tô na meiuca ali, ó. Eu tô marcando o Fofão, o Biru Biru, velho. É o Fofão, velho. O Fofão sem as bochechas, velho. Lá, ó, pediu a bola. Quebrar esse cara. Deixa ele. Ô, louco, errou o tempo, velho. Caraca. Vamos, time. Errou o tempo, você tá jogando muito jornada, hein, Nicolás. Pior, né, velho. Terminei aquela jornada, ó. Muito bom. Você é? Não. Bora, galera. Tá no pé aqui, ó. Vai, Mike. Toca no pai aqui, velho. Mike, Mike, vai lá embaixo. Vai. Nossa. Que lindo, velho. Usa o corpo aí, velho. Usa o corpo. Ah, velho. Eu cruzei, mano. Foi lindo o passe, Mike. Faltava o Maestro realmente em campo, velho. Ah, com certeza, velho. Com certeza, né? Ó o Fofão, velho. Pega o Fofão, velho. Esse é Fofão, né, velho. Ó o cabelinho dele, que coisa mais feia. Pra mexer com ele, velho. Nem dá pra ver os números. Que isso? Me amontoaram ali, velho. Mike, já viu, né? Olha o grande Maestro. Olha isso. Um, dois, um, dois. Falta ali, ó. É nossa, é nossa, é nossa. Relaxa. Grande, um, dois funcionando na prática. É lindo de se ver isso, né? Tu, ah, faz teu nome, velho. Ih, voltou pra mim, velho. Ih, velho, que susto. Desculpa, velho. Foi a minha culpa aí. Eu não esqueci de te avisar, né? Vai, Bot. Bota o pé na bola, cara. Vai, Marcelo. William. Nicolas. Não! Ah, o cara não voltou, velho. Ah, o cara não voltou. Boa. Gente, olha o fofão. Tira o fofão, velho. Boa, Bot. Minha urbana do mundo, velho. Vem, vim, 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 vim. Eita, nóis. É nóis, é nóis. Olha esse Nicolas, velho. Grande, hein? Oh, o fofão. Ih, tá impedido. Não, tá. Ai, meu Deus. Nem vou olhar. Não quero olhar. É nóis. Que que é essa véia que tá jogando aí, velho? Parece uma véia. Cabelo branco e comprido. É pra mim. É bom. Olha só, hein? Vai que vai ganhar de cabeça, hein? Ah, com Deus, né, velho? Passou, hein? Nossa senhora. Vai lá, Nicolas. Você é o grande armador. No meio tem. Mike. Ai, caramba. A gente tá errando o passe, pessoal. O FIFA 17, eu acho que... O passe tá... É, tá dificultoso o passe. Tá dificultoso. Deixa eu voltar aqui pra... Olha só, hein? Veja um amarelo pra quem? Como é que eu não... Vai ou não? É Guitiéris, né? É Guitiéris. Marco fofão, né? Marco fofão. Ah, bom. É ele que vai estar. Rain? Só falta acertar o... Ah, não. Mentira. Nunca vara, né? O goleirão. Goleirão, acorda pra vida, goleirão. Tem dois aqui, ó. Vai lá, Nicolas. Boa. Passe, né? Olha só, que inversão de jogo. Meu Deus. Vai, faz o gol, Mike. Que título estranho. Ah, ah, ah. Vai, grande, galera, hein? Bota pressão, velho. Bota pressão. Segura a velha ali, Mike. Oxi. Ô, louco, Mike. Ô, louco, Mike. Boa, ele. De novo, fofão, cara. Ih, velho. Que engraçado. A zaga inteira vai ficar amarelada dos sujeitos. Que engraçado é que a gente sempre arruma uma piadinha pro adversário, né, velho? Mas a gente não se enxerga, né? Ai, xiii. Olha lá, a zaga que pode se divertir, né, velho? Aí, o Dante já levou o cartãozinho. Ah, não, velho. Não me fala. Vou lá pra... Eu vou bater lá, ó, Mike. Ai, meu Deus. Tira, né? Ah. Esse cara é tipo o Nicolas do outro time, Mike. É só pressão. É só... É tipo aquele cachorro que só latindo e não morde, né? Ô, louco, velho. Como dizem os portugueses, né, velho? Cachorro que só ladra. Os portugueses? Vai, Alan. Cuidado, velho. Vai, Nicolas. Pede aí, vai, velho. Pede aí, vai, velho. Vamos ver o que ele faz, Mike. Vamos ver aqui. Ah, não, não bota a pressão. Sai, pô. Não, cara. O cara coloca a pressão em cima de mim, velho. Mas o futebol é uma pressão eterna, Nicolas. Noooou. Isso é mesmo. Você acha que o pressão... Você acha que o Neymar não tem pressão na vida dele, velho? Você acha que o pressão tem o Neymar, velho? Você acha, velho? Eu não sei. Ih, velho, quando o cara tá tocando assim... Ah, não pegou. Ah, furou. Quem tá apertando o botão pra eles tocar, chutar, sei lá. Quem tá apertando o botão, velho? É o Nicolas, velho. Ah, eu nem tô fazendo nada. Vai, 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 vai. Oh, oh, falta aí em cima de mim, velho. Ali eu, cara. Ali eu, ali eu. Pô, time. Nicolas, tem todos aqui. Uh! Ui, velho. Você vai ficar na lateral, cara. Escantei aí. Vai, Mike. Ô, Mike. Joga a bolinha aqui em mim, Mike. Mais pra frente, Mike. Ah. Foi perfeita, velho. Ah, meu Deus do céu, mano. Escantei de novo. Mike, manda ali, ó. Na marca aqui. Isso. Mais pra frente, cara. Tô me segurando, velho. Aí, aí. Perfeito, velho. Aí, aí. Vai. Cobra aqui, velho. Cobra. Ih, é minha. Perfeita, velho. Ai, foi forte. Ih, o cara pelo bala só. Então vamos, velho. Ih, rapaz. Eu vou voltar, velho. Olha eu ali, ó. Grande guerreiro, hein. Grande guerreiro, né, velho. Ih, voltei à toa, pelo jeito. Ih, o cara só tá tentando essa jogada, time. Vou ficar esperto. Saiu. Vamos lá, galera. A gente tem que começar com a vitória, né, velho. Não tá difícil. Marca lá, Nicolás. Mas também não tá fácil, né? Ou tá. Vai, Mike. Ah. Ai, ai, ai. Ô, galera. Assim eu perco o gás, gente. Não deixa sair. Não deixa sair. Não deixa sair. Ah, vai deixar. Olha. Ah. Ai. Olha. Ah, nem pulei, velho. Nem pulei. Nem pulei. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Bota na conta do Alan, é assim, velho. Nossa, ia começar com... Oh, ah. Grande, Nicolás. Não, velho. A gente não abriu a conta. Pode ficar tranquilo, velho. Nem abriu, hein. Ô, Nicolás, passa e sai correndo, velho. Aqui, passa aqui, ó. Vai, Mike. Nossa. Vai, Alan. Ali é um bot, velho. Toca pro bot. Tem que usar o... Tem que chutar, velho. Ah, que bot aqui, velho. Tem que usar o Delgado, velho. Ah, ó. Se o Delgado tivesse aí, velho. Esse jogo não estaria assim, Mike. Não estaria assim. Não estaria, né? Seria goleada. Goleada, né? É o X. Ah, não estaria com a minha palinha, não, rapaz. Nossa senhora, como assim, gente? Eu louco, hein. Solta o X aí, velho. Pô, velho. Não, não. Eu não perdi o X, não. Não, eu não tô falando de você, Mike. Eu louco. Eu tô falando do bota do bota. Caraca, velho. Deu um tapa na cara do Nicolas ali. Caraca, o cara me deu um drible aí que me deixou desconsertar. Alô, não se tirou. Tirou vocês dois, só não tirou eu porque eu não fui pra cima. Olha o Fofão, velho. O Fofão tá marcado aqui, ó. Mas é daquele, né, velho? É aquilo que a gente já falado, né? Igual o Nicolas, só pressão. Solato não faz nada. O Fofão, vem. Ah, agora que a gente ia fazer o gol. Agora que era o ataque. É, o C não tá fazendo muita coisa no jogo, né, velho? Digamos que... O que é acionado no FIFA é o sistema de saída com um jogador só, né, velho? Na saída do Fofão. Não precisa de dois mais. Nossa, tô lá. Pega, Mike. Boa. Grande, esse é o maestro que eu conheço, velho. Meia. Meioca. Putz, velho, nossa. Bola murcha, grande. Bola murcha. Olha. É o bola murcha de hoje, né, gente? É nóis. É, já tá sob controle. Faz teu nome, velho. Bolaço. Nossa senhora, eu isolei. Virou um palão. Isolado. Agora, cara. É, vai. Hã? Caiu, ó. Caiu Ribeiro, eu tô falando que você acabou com o ataque, hein, ó. Sério? Então vai você, Mike. Vai, vai. A gente passou. Não, mano. Caiu de bunda. Caiu de bunda no gelo. Rapaz. 4 contra 2. Abre a conta. Abriu a conta, hein, Mike. Eita, nóis. Só segura que vai tocar. Ele vai tocar no meio. Olha lá. Nossa. Ah, mano. Vem. Vai, Sully. Vai, Sully. Nunca critiquei. É nóis. É nóis, Nicolas. Ô, Nicolas, ajuda aí, hein. Vai, Nicolas, só fazer, velho. O que que você ia falar, mano? O que que você ia comentar? Não, nada, velho. Deixa, deixa pra próxima. Não, ainda bem. Vai, Nicolas. Vai, 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 Mike. Enganei. Vai, Mike, vai, vai. Sobe, Mike. Vou cruzar, hein. Cruza, velho. Ele cruzou. Vai, Mike. Aqui é a tua. Putz, foi boa a tentativa, velho. Foi boa. Eu tentei me desmarcar, velho. Foi ótimo, velho. Foi uma boa jogada, velho. O Alan pela ponta tá rendendo mais, hein, do que centroavante, hein, velho. Sim, é verdade, velho. Tô gostando dessa posição, assim, que me indicaram, né? Fui indicado, né, velho. Vai lá, grande Nicolas, Mike. Vai, Nicolas. Vai, Nicolas. Vai, Alan, agora é tua hora, velho. Ah, não, cara. Era pra eu tocar, velho. Você era goleado, velho. Você era goleado. Sério, velho. Olha só. Desculpa, Mike. Eu sou do teu time, velho. Que isso, mano? Ah, não, velho. Não, eu acho que ele está me testando. É essa inteligência aí, hein. Eu estou testando colocar inteligência artificial péssima no próprio da ponta, velho. É possível. Nicolas, frente. Frente, Nicolas. O Fofão tá tentando me pegar ali, velho. Embaixo, não. E foi. E foi. Tentei. Não, foi boa, velho. Foi boa. Mas não, não. Toca, Nicolas. Boa, boa. Falta. Falta. Falte, velho. Quem será que vai comprar? É, é. Sou eu? Passa ali no meio, velho. Passa aqui, Ana, esse cara aqui do meio, velho. Não, aí é perigoso, velho. Não é, velho. Ele vai passar pra mim, eu vou passar pro Nicolas e o seu gol. Não, 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 nunca nada é assim, velho. Nunca nada é assim, Ana. Lá mesmo, velho. Lá mesmo. Vai. É nóis. 66, gente. Olha, olha, só cuida, só cuida. Vai fazer algo errado. Olha isso, velho. Que agonia que dá, velho, de ver essas aqui. Mais em cima. Que isso? Ai, é brincadeira, né, velho? Meio, meio. Ah, a intenção foi boa, mas o passe já não posso dizer o mesmo, né, velho? Infelizmente. Olha isso, que que é o maestro que fala. Ai, 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 lá vai ele. Ô, Nicolas, quem, aonde que o Kedira tá jogando? Sami Kedira na Juventus. Ah, é, né? Ele entrou no lugar do Vidal, né, velho? Cara, eu achei que ele estava... É, cara... Por isso que o Juventus é um time muito bom, né? Muito bom, velho. Verdade. Olha esse goleirão aí. Que isso, hein? Esse é o goleiro, o famoso goleiro, né, velho? O famoso pega todos, esse. Tira essa bola, hein? Tira essa bola. Olha, malandramente, hein, velho. Você é louco, hein? Vai, vai, vai. Mano, goleiro, vamo! Que que isso passou aqui, meu Deus, goleiro burro? Vai, toca no RGB, velho. RGB? As cores aqui, ó. Ah, ô, Mike, ô, Mike, ô, Mike. O que é o contra-ataque? É agora, velho. Passa, passa. Passou, ele passou, velho. Nikolas, Nikolas. Que Nikolas, é ele. É nossa, é nossa. Foi boa, foi boa. O guerreiro ali tirou. Foi, ó. Vai, cruzei, vai, cruzei. Na primeira trave, aí, mãe. O que é isso aí? É tu golfe. Foi quase. Quase, velho, quase. Minha chuteirinha verde-lima não tá dando sorte hoje. Não mesmo, velho. É o nox, é o nox. Boa! Mike, aqui embaixo, embaixo. Boa. Vai, Nikolas. Boa. Opa. Chuta daí, Alan, chuta daí. Eu chutei. Não, mas chuta. Nem vi. Ah, chutei de primeira, velho. Saiu meio cagadão, né? Saiu bem esfrado, né, velho? Beleza, pessoal. Chega aí de esclachar, né? Embaixo. Meioca, Alan. Meioca, velho. Ai, 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 ai. Tu não tá encontrando os passes, né, velho? Vai, eu tiro daí, mano. Ele é nosso, hein? 81, gente. Ainda dá. Eu nunca vou esquecer daquele jogo. É pra você, Alan. É pra você. Valeu, hein? Ô, Nikolas, volta. Olha ali. Cara, essas Nikolas contas as oportunidades. Aqui, Nikolas, aqui. Boa, boa, boa. Escantei. Eu nunca vou esquecer daquele jogo que a gente tava perdendo de 2x0 até os 89 do segundo tempo e eu fiz um gol de falta e a gente virou, velho. Lembra? Ai, muito chato. Foi mal, time. Foi mal. Nossa, gente. Ninguém deu bola pro que eu falei. Não, velho. Eu acho que eu não tava com os vingos, né, velho? Eita, como eu não tava? Sai fora, velho. Vai, bot! Ah, velho. Uma vontade. Boa! Ah, o bot não faz nada, velho. Marca o fofão ali, velho. Eu acho que tá indo, hein? Eu acho que dá, velho. Nos últimos segundos. Boa. Marca o fofão, velho. Ele tá pedindo a bola. Se lascou. Boa! Nossa, eu tô sem gás, hein, Clássio. Meu, eu também. Eu tenho que segurar. Então passa, velho. Usa o bot, isso. Usa os recursos. Usa os recursos, velho. Usa os recursos que você tem. Boa, boa, boa. Bote aí, Mike. Boa, vai sim. Ah, não. 89. É nóis que tomasse a bola e tentava contra-ataque, hein? Agora não. Marco... Marca o fofão que ele vai passar lá, hein, velho. Eu tô marcando aqui o fofão. Tô tentando correr atrás desse arrombado. Nossa senhora. Aí, é nóis. É vocês, galera. Eu vou ficar aqui no meio, hein? Toca! Ah... Boa, time! Meio... Ah, cara! Tinha a nossa ainda. Bote a bola, velho. Bote a mão na bola. Cadê o Mike, velho? Ah, eu tô aqui no meio. Ah, eu tô aqui no meio. Acabou o jogo. Não dá pra reclamar, né? Não dá pra reclamar. Acho que a gente jogou bem e a gente está se reencontrando no FIFA. Não só no FIFA, mas no jogo também, né, pessoal? Não, a gente foi melhor que o outro time, porque olha quantos cabeçados o Alan conseguiu dar pro gol, né, velho? Verdade, velho. Até você conseguiu, né, velho? O outro time praticamente nem chutou no gol, né? Só ficou ciscando, velho. Sim, é verdade, velho. Então, isso aí, né? Grande, insanos com empate, hein? 6,7 na partida e vocês? Como assim, né? 6,0. Mais, hein, velho? Deixa eu ver aqui. Cadê a avaliação? Desempenho? Uhum. 7,8, hein? Olha! Olha, é um maestro, né? É, é um mais. Então, gente, até a próxima, hein? Falou!